Olá amigos, bem-vindo ao meu canal com o orgulho enorme de estas duas pessoas maravilhosas e inspiradoras. Obrigado por terem em todos os dias. Sempre acolhendo e para vocês meus queridos Bruna Gomes e Bernardo. Novidade lançada, estou aqui com o coração muito feliz porque hoje tivemos mais lançamento. Estava super ansiosa para compartilhar tudo com vocês, tanto da minha máscara de sobrancelha quanto o livro. Todos os projetos em que me envolvo são feitos com muito amor. Queria agradecer aos meus parceiros, a vocês que sempre torcem por mim. E que especial mandar nesse vídeo um abraço para a minha família. Queria estar comemorando com vocês, mas logo vamos estar juntos. No mais, muito obrigada, estou muito feliz e para cima. Minha bobo, obrigada por tanto mais, tanto que nós e senhores e inspiradores e minhas homens conseguiu estar nos dois precisos. E nós vamos estar sempre acolhendo a combinar juntos. Minha bobo, obrigada por terem aqui. Vocês vão se magoar. Não, não, eu estou aqui. A doce da vitória. 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 A doce da vitória.